A melhor loja de suplementos alimentares agora está em Tapes. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de Tapes, na rua Flores da Cunha, 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular 51998752456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Boa noite a todos, está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, este programa que traz as grandes novidades aqui de Tapes e também de toda a região. Está vendo esses dois palitinhos aqui, o hachi? Pela primeira vez na história de Tapes, nós vamos conversar com o empreendedor que coloca a primeira casa de sushi da história de Tapes, a Sushi Thai. Vou conversar com o meu grande amigo, Felipe Suris, que vai nos contar como esse empreendedorismo está chegando aqui em Tapes e de que maneira está sendo a receptividade do povo tapês. Felipe, muito boa noite. Boa noite a todos, pessoal. A ideia já vem de tempos, né? Eu trabalho já há anos com a Télio, todo mundo sabe. E para chegar até aqui realmente não é fácil para ninguém, a gente é uma questão de costume, né? A culinária japonesa vem aí como um fenômeno no país inteiro, tanto em estabelecimento como frequentadores. Está melhorando, o pessoal está gostando, o pessoal está vindo, está aprovando e tem mais ideias para frente aí. Não é só o sushi com pratos quentes, risotos, outros pratos orientais, italiandês, peruano. Agregar a nossa cultura tapense aqui, uma gastronomia embrangente, uma divina cozinha que nosso povo de Tapes merece, né? Bom, o Felipe, ele implantou a cultura do sushi aqui, já trabalhou com isso em outras cidades e agora está colocando a sua energia e seu talento aqui em Tapes. Além de ser empreendedor, já está empregando pessoas também nessa área, empregando pessoas no setor de atendimento, setor também de garçom, setores que precisa desse estabelecimento. Ele também é o cara que trabalha na cozinha, é o cara que faz o sushi. Onde é que tu buscou esse conhecimento de saber fazer o sushi para hoje estar servindo essa comunidade de Tapes, Felipe? Bom, eu, muito novo, com 15 anos, eu fui morar em Porto Alegre e fui buscar a cozinha, que eram as vagas que tinham. E peguei... Sabe quando a gente descobre a nossa praia? Eu achei a minha praia e não quis sair mais da minha praia e estou nadando nela e dela eu vou ficar, porque quando a gente acha a nossa praia, a gente vem se aprimorando. Trabalhei em grandes restaurantes, grandes races, como Riversides, no Hotel Manhattan, na 24 de outubro. Trabalhei no Iguatemi e eu comecei na geral, embaixo, lavando prato e os caras viram a minha determinação e fui subindo nas empresas. Também trabalhei em Caxias do Sul, no Maiô, trabalhei em Torres também, abri uma casa em Torres, vim para Tapes, abri a típica que eu tinha ali, que eu fazia pizza, porque o pessoal não tinha aqui o costume, voltei para Porto Alegre, me aprimorei, fiz alguns cursos também, mas foi trabalhando, experiência mesmo, dentro das cozinhas. Quem experimenta o sushi, do Xuxinha, o Xuxinha é um apelido carinhoso, também é conhecido assim, e aqui da Sushitai sai totalmente encantado. Quem já era cliente também da Tele, que também continua prestando esse importante serviço, sai totalmente encantado, sai satisfeito com o produto de qualidade que é servido para os tapenses e também para turistas e moradores aqui da região. Xuxinha, qual o desafio, como implantar o hábito do rashi, do sushi e dessa cultura, para quem ainda não teve a oportunidade de provar? Porque tem gente que talvez ainda não veio aqui na casa, porque daqui a pouco não sabe comer com os palitinhos, com o rashi, ou tem vergonha, ou pensa que peixe cru, que é muito caro. Como faz para quebrar essa cultura e de tornar o sushi uma comida popular, como uma laminuta, como um churrasco, como um galetinho, como transformar essa tendência? Porque é a primeira casa e é uma novidade aqui na cidade que precisa ser expandida, né? Até a gente, como ferramenta de comunicação, está fazendo isso agora também. Mas como quebrar esse paradigma e essas barreiras culturais do sushi aqui na cidade? Eu brinco com o pessoal que, se todo mundo lembra do No Limite, que os pessoal comiam o olho de cabra, comiam aquilo. Bom, o sushi é uma comida exótica. O salmão, se eu grelhar um salmão, no caso, é óbvio que qualquer pessoa vai comer o salmão. E vai se sentir, vai sentir o sabor do sal e coisas. Se você comer ele cru, a proteína que ele tem não vai ser perdida, vai ser totalmente aproveitada. Eu acredito que para a pessoa ter um costume, ela tem que vir, começar pelos hotes, que são fritos, começar com os flambados, não entrar diretamente no cru, né? Porque a pessoa pode ter o repulso do alimento, entendeu? Porque é uma questão de costume. É um costume que o teu cérebro, de repente, não está acostumado. De repente, tu nunca comeu banana. Nunca comi banana. E tu come banana, mas é bom banana, eu nunca comi. É a mesma coisa, como qualquer outro alimento. Você nunca comeu, nunca experimentou. Tem que vir e experimentar. Uma peça, duas peças, tem de todos os preços, todos os valores, desde 8 a 10 a 15, né? Vai subindo conforme a necessidade do cliente, né? O que ele vai querer. Xuxinha, Felipe Suris, nosso grande empreendedor, responsável pela implantação do sushi aqui em TAPS. Onde fica localizada a tua casa, qual o telefone de atendimento, quais os dias também de funcionamento, pra quem ainda não conhece. A gente, hoje, tem 16 mil pessoas que acompanham a Lagoa TV, numa população de 17 mil. A gente pega praticamente a totalidade do público que tem internet aqui. Como chegar aqui, quais os dias de atendimento, horário de funcionamento? Bom, o pessoal que vem pela CIS Brasil, né? Passa pela rodoviária, o mercado aqui, Codebal. A segunda casa direita, CIS Brasil 67. É uma casa, né? Tem um espaço bem legal aqui pro pessoal ficar. Tem umas peças separadas, pra quem quer ficar mais à vontade. A gente trabalha de terças a domingos. Domingos e, nas segundas, a tele. A tele é todos os dias da semana, no caso. Ela não para, fica de segunda a segunda. Porque eu tenho um material muito perecivo e eu não posso parar com esse material. Então, de terças a domingos, está aberto das 19h às 23h30. E a tele entrega de segunda a segunda, das 19h às 23h30 também, entendeu? Porque a segunda-feira é a folga do pessoal aqui e eu não folgo. Eu gosto de trabalhar. Vai ter um festival, tu está trabalhando também agora, na ideia também de um festival, receber o maior público, a reserva de mesas também, né, Chinha? Exatamente. O festival é onde abrange todas as entradas. Vem prato peruano, ceviche, vem um prato principal. E a pessoa pode repetir, entendeu? As peças, qual que ela gostou mais, pode, né? Conhecer como funciona a entrada, pré-entrada, a entrada e o prato principal do sushi. É um festival livre de sushi, a pessoa come à vontade, com tranquilidade. Tem pratos que, olha, é surpreendente. Tem pessoal que come, que vem, pede para fazer de novo e pede, pede. Bifê livre é uma outra opção. Só que o bifê livre tem aquela coisa do tumulto, pessoal em pé e aí o pessoal meio que fica todo mundo em pé na fila. E aí fica... não é o tratamento oriental mesmo que o pessoal quer. Eu quero que o pessoal sente, que converse, que aprecie a casa, aprecie, converse com nossos atendentes, tire as suas dúvidas, pergunte, né? E venha com calma, com tranquilidade que vai ter muito sushi. No dia 10 eu vou fazer, então, o festival de sushi. Para os meus clientes e para os meus amigos que adoram sushi. Então, 10 de março, esse festival aqui na Sushi Day, essa casa nova, muito bacana. Um grande investimento, um grande lance, um grande case de empreendedorismo aqui da cidade. Quais são as bebidas que combinam com o sushi? Eu vejo que algumas pessoas têm essa dúvida. Quais as bebidas que combinam, assim, com o sushi? Ah, o vinho branco, né? O vinho branco é um acompanhante seco, pode ser semi também, que é perfeito, assim, para o paladar, né? O vinho branco. Vinho branco e tem algumas outras bebidas também que tu disponibiliza aqui, né? Um saquê, né? Mas como a entrada, né? Como a entrada para ele dar uma inibição na fome, te tira aquela ansiedade da comida. É isso, para te poder aproveitar as peças bem, degustar, né? É uma comida de degustação, né? Uma comida para te comer, experimentar a peça e sentir bem o gosto, o paladar. Esse famélico Isaac, como eu digo, né? E o espumante também, né? Sucos, espumante, água, né? Isso tudo é um bom acompanhante. Este, então, é o nosso Felipe Suris. Ele, responsável pela nova e primeira casa de sushi aqui de Tapes. A gente vai estar mostrando também em propagandas o funcionamento da casa, como a casa funciona de noite. Mas, primeiramente, aqui no Lagoa Mais, a gente traz essa novidade e essa entrevista exclusiva com o empreendedor para as pessoas já irem entendendo. Porque, como disse o Felipe, o sushi é muito mais do que uma refeição que você vai fazer à noite. Ele é também, né, Felipe? Uma experiência, é uma troca de experiência com o seu paladar. É um conhecimento que você acaba adquirindo também com a cultura japonesa, a cultura dos países lá do outro lado do mundo. E tudo isso, todo esse tipo de conhecimento é possível ter também nessa nova casa de sushi, que preza também pela cultura, né, Felipe? Exatamente. O sushi é uma filosofia, né, também de vida das pessoas. Se as pessoas se habituarem com o mesmo sushi, tenho certeza, a pessoa que come sushi com o interior, sentir essa mudança em si, sai daqui satisfeito e retornará, com certeza. É mágico. Eu digo é mágico, é mágico. É uma experiência mágica. E pra agradar também, é uma coisa da pessoa dizer, bá, peixe cru, não gosto, ela come e diz, ah, mas eu não esperava que era assim, bá, não sabia que era... É temperado, né, a pessoa acha que não tem tempero, tem temperos. Exatamente. Eu sou cliente do Felipe há muito tempo com o sushi, recomendo mesmo vir aqui na casa, experimentar. E, claro, né, você que quer agradar também ali a patroa, a sua namorada, seu namorado, os amigos, é uma bela pedida pra Noite Tapense realmente vir aqui nessa nova casa de sushi, essa novidade que tem em Tapense, que tem tudo e tenho certeza que vai ter um grande crescimento e uma grande aceitação também da comunidade. Felipe, muito obrigado por participar aqui do Lagoa Mais, trazendo essas novidades sobre o empreendedorismo e trazendo mais uma ferramenta, mais uma oportunidade do Tapense trabalhar e curtir nesse espaço de entretenimento e também de comida japonesa. Eu também agradeço a vocês aí que estão fazendo um trabalho ótimo na cidade de publicidade, Lagoa TV, e que venham sempre visitar nós aqui, nós continuar trabalhando com a publicidade, que é fundamental levar essa ideia pro público, né. Tá certo, esse então é o Lagoa Mais. E nós voltamos na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, com mais novidades aqui no Lagoa Mais, na Lagoa TV. A todos, uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto